E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas. No vídeo de hoje eu vou mostrar aqui, ó, essa raridade, um projetor de 16mm em pleno funcionamento. E eu quero aproveitar aqui e mandar um abraço para Matheus Figueiredo, que ele é um inscrito aqui no canal, tá curtindo. E ele tem um canal aqui no YouTube, dá uma olhadinha aqui embaixo na descrição. A minha amiga Andriele Marques, que segue ontem nos cinemas nas redes sociais e curte bastante coisa. E o meu amigo cantor Marcelo Soriá, ele também tem um canal aqui no YouTube com músicas lindas. Vocês podem dar uma olhadinha clicando aqui na descrição do canal dele. E caso você não seja inscrito aqui no canal, não precisa nem parar esse vídeo. Dá aquela subidinha na tela e aqui, ó, no botãozinho à sua direita, clica em inscrever-se. Ativa o sininho para ficar por dentro de tudo, dá aquela curtida cinematográfica e siga o Ontem nos Cinemas nas redes sociais. E claro, pega a pipoca, o refrigerante, o ingresso de cinema e vem comigo. Marcelo Morandini apresenta Unboxing e Reviews de Filmes e Colecionáveis Ontem nos Cinemas Ontem nos Cinemas Ontem nos Cinemas Ontem nos Cinemas Outem nos Cinemas Yeah! Tchau! E aí Andes Antes de colocar o projetor em funcionamento, tem aqui uma colinha e eu vou mostrar para vocês as características técnicas dele. Então o modelo é RCA400, foi fabricado pela RCA em 1949, pessoal. A voltagem dele é 110 volts e ele lê filmes com som óptico e também magnético. A lâmpada dele é de 200 e pode ir até 1000 watts. No caso, esse projetor foi adaptado para uma lâmpada bipino, que é mais recente. Acredito que quem me vendeu esse projetor deve ter feito essa adaptação para poder usar agora, porque acredito que a lâmpada original dessa máquina já não é mais fabricada. Apesar de existir algumas lâmpadas para projetores, mas acho que eles acharam mais seguro adaptar para conseguir ter uma longevidade maior. Mas a imagem não tem alteração nenhuma em termos de qualidade. As lentes são de 2 polegadas f1.6. A capacidade de leitura dos filmes, no caso desses rolinhos aqui, são de até 2000 pés, que aproximadamente deve dar 55 minutos de filmes. Aí vocês me perguntam, ah, 55 minutos de filmes, o filme é maior? Sim, pessoal, os filmes vinham em partes. E às vezes os filmes eram montados tudo num só, num rolo só, ou eles usavam duas belezinhas dessa. Quando acabava um, iniciava o outro sincronizadamente. Era um terror, mas é nostálgico. Ah, acredito que os cinemas adaptavam isso para um rolo só. Eles montavam tudo junto e passavam o filme inteiro. Ele projeta filmes em 24 frames por segundo, é o padrão do cinema, no modo sonoro e em 16 frames por segundo, no mudo, caso no filme mudo. Também projeta filmes mudos. A saída de áudio tem 10 watts, com menos de 5% de distorção. Ou seja, eu não tenho os alto-falantes originais dele. Claro, ele é mono, eu não tenho a caixa original. Mas ele tem uma saída aqui, P10, que eu adaptei para essas caixinhas de som multimídia, que eu vou botar para vocês só ouvirem o som dos filmes. Eu tenho aqui esse rolo aqui, que tem um tipo de um documentário, parece algum material jornalístico aqui. Também é sonoro, material brasileiro. E esse outro rolo aqui, são rolo de comerciais, pessoal, comerciais antigos. Eu vou colocar esse aqui para vocês verem o funcionamento da máquina. E em seguida, eu vou mostrar para vocês aqui propagandas muito nostálgicas da Todd. Tem o Moacir Franco, tem gente famosa aqui. Eu vou mostrar para vocês. Esse aqui é material muito raro. Então, claro, olha, vale a pena, pessoal. Vale a pena se inscrever aqui no canal. Se você não é inscrito, não precisa nem parar esse vídeo. Dá uma subidinha, clica no botãozinho aqui à sua direita e faça a sua inscrição. Ativa o sininho para ficar por dentro de tudo, dá essa curtida cinematográfica. Olha, pessoal, não é canal, qualquer canal que oferece uma maravilha dessas aqui para vocês. Então, chega de papo e vamos mostrar, vamos começar a carregar o projetor. Primeiramente, eu vou carregar esse que eu falei para vocês, que é um documentário. Os filmes, eu vou tirar aqui para vocês, eles vêm aqui nesse rolo e normalmente vem uma fitinha aqui para não soltar o filme e ficar perambulando para lá e para cá. Isso aqui não sei quanto tempo, mas não é muito tempo de comercial que tem aqui. Vocês podem ver esse encaixe aqui. É só fazer o encaixe enquadrado, ele dá um clique e ele está pronto. E o que eu tenho que fazer aqui agora é tirar essa etiqueta daqui. Aqui eu tiro essa, nem uma etiqueta, na verdade é uma fita crepe que eu coloco e vocês veem que o filme já soltou. Aqui o filme, vocês podem ver cada quadrinho aqui para o movimento. Então, vamos carregar esse maravilhoso projetor para vocês. E aí Se inscreva no canal. 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 E ele já está pronto aqui. Vocês podem ver aqui no rolo. Que tem a identificação do laboratório. Que no caso é Rex Filme. Quem conhece o laboratório? Para mim. Esse mundo dos 16 milímetros. Para mim é meio obscuro. Que eu não conheço uma coisa. Eu sou só fã. E aqui já tem a parte inicial que é a guia. Que a gente vai colocar aqui no projetor. Então começando aqui a mesma coisa. Encaixa aqui em cima. Até ouvir esse cliquezinho aqui. Peraí. Aí. Encaixou. Agora a gente pega esse pedaço de filmes. E vamos alimentar. Segundo o laboratório. Eu sou só. E agora a gente pega esse pedaço de filmes. Quais fazer? Eu sou. Mas não dá tudo isso para lavar. E tem outro jeito? Tem, o novo Viva 74, o único comandante a vencer pelo Viva na quantidade de peça. Mais branco é impossível, está vendo? Essa metade está na Lagoa só com o Viva 74, essa outra com a senhora Gui. Qual está mais branca? A do Viva 74. A outra? Volta, professor. Viva 74, mais branco é impossível. Viva 74, mais branco é impossível. Viva 74, mais branco é impossível. Viva 75, mais branco é impossível. Viva 74, mais branco é impossível. Viva 70, mais branco é impossível. As Brosse 75, mais branco é impossível. E o que vocês acharam dessa beleza aqui em pleno funcionamento? Coloca aqui embaixo nos comentários. E caso você não seja inscrito aqui ainda no canal, clica no botãozinho à sua direita e faça a sua inscrição. Ative o sininho pra ficar por dentro de tudo, dá aquela curtida cinematográfica no vídeo, compartilha com os amigos e siga ontem nos cinemas nas redes sociais. E se tiver um tempinho, dá uma olhadinha aqui à sua direita que tem bastante coisa legal. Nos vemos no próximo vídeo, até lá!